Música Oi galera, tudo bom com vocês? Uma companhia especial, outra companhia de viagem que a gente não pode viajar juntas. Não temos condições, a gente compra tudo que a gente vê pela frente, não temos. Errou, eu voltei falida, mas era das minhas. Gosto de comprar coisa baratinha? Não, eu gosto, eu gosto de comprar coisa baratinha sim, comprei bastante. A gente pichincha, a gente vai gravar um vídeo aqui juntas, porque a gente foi naquela... Aliás, ela que levou a gente na loja de 5 dólares. Só leva na boa, Five Below, é uma loja que tem tudo abaixo de 5 dólares. Tem de 5, 4, 3, 2, 1. É tudo, tudo que você possa imaginar, desde maquiagem, roupa, coisas pra casa, brinquedos, tudo. Comida, chocolate, água, tudo, tudo. Mochila, tapete, coisa de banheiro, tudo. A Andresa veio, a Andresa veio... Fez a gente entrar na loja, faz o Low, que é tudo, tudo dessa loja, até 5 dólares. É aqui que eu vou comprar as coisas de Natal, gente. Eu falei que eu ia... Olha, Ferreiro Rocher, me diz que isso é 5 dólares que eu compro. Ferreiro Rocher, é 5? Quero. Não, se bem que 5 dólares vezes 4 é 20, aí a gente casa. Gente, adorei. Aqui que eu vou comprar coisas de Natal, porque aí vale a pena aqui. E eu queria fazer o Natal, eu quero fazer o Natal lá em casa. Olha, gente, olha essa moçada, 5 dólares e eu já vou levar pra mim. Linda. Olha isso. Será que é 5 dólares? Cadê o carrinho? Então eu fiz umas comprimidas, ela fez as dela, ela não viu as minhas. A gente, assim, a gente chega às vezes da rua e gosta de ficar vendo a comprinha uma das outras, sabe? E cara, mas que você comprou isso, né? É. Então, sei lá, estão 1 da manhã, nem sei. E a gente resolveu gravar o vídeo, eu vou gravar pro meu canal aqui, mostrando as minhas comprimidas. Ela vai dar a opinião dela e depois eu vou gravar pro dela. Então coloca aqui o editor, o canal da Andressa Chaban. E aí vocês podem conferir o que ela comprou, porque essa aqui gasta, que é uma beleza. Olha quem fala, né, querida? Ou seja, é o segundo vídeo de culpa nessa viagem de Racabinelli. Segundo vídeo de culpa dela. Minha primeira comprinha. Gente, amei isso. Aliás, eu vi você. Então, o Leonardo comprou um desse, ele comprou um dourado desse da outra vez. Gente, é um headphone, né? É um headphone Bluetooth, né? Bluetooth. E ele é lindo. E ele é muito bom, o som dele é muito bom. Depois você vai ver quando você testar. Gente, foi 5 dólares. E eu queria um desse, porque eu tenho uns bem... Eu vou dizer que são ruins, porque até funcionam bem. Eu digo a Andressa Chaban porque eu também não pago antes de pagar a cara nas coisas. Porque também não é uma coisa que eu uso muito. Mas agora, como eu tenho editado muito vídeo no laptop, e às vezes eu edito à noite e tal... Ele é lindo. Bonitinho! Olha que lindo e que gracinha. Olha a cor dele. Eu sou apaixonada por esse rosa igual de você também, né? Que lindo. É, amor. Arrasou. Cara, é maravilhoso ele. Gostei da comprinha. Então, bora. Outra coisinha que eu comprei porque aqui tá desnatando. Eu comprei e foi boa. Eu gostei. Olha só. Eu não comprei porque eu não sei. Foi 3 dólares. 3? 4? 4. 4 dólares. Não converte, não converte. Eu ia comprar uma que tinha inicial D, a outra que tinha inicial R. Eu não achei. Eu tava procurando. Não achei. Não tinha mais. Muita futilidade. Chega uma compração, tá bom pra colocar na porta. E tá ótimo. E agora tá na moda esses paiteizinhos que de um lado vira pro outro, né? É bom que dá duas cores, né? É, aí você já pode escrever as coisinhas. Foi 4 dólares. É. Porque tem algumas coisas de Natal já aqui, então algumas coisas valem a pena. Mas, às vezes, eu me recuso de comprar umas coisas de Natal. Esse eu só comprei porque eu vi no carrinho dela. Eu comprei dois deles. Eu comprei dois deles. Gente, é uma manta. 50 polegadas, por exemplo. Sei lá. Eu não vou conseguir filmar pra vocês como eu arrumei minha mala, mas eu vou fazer um vídeo, tipo, desarrumando a mala. Olha como que é grande. Olha isso. É grande mesmo. Caceta, lindo. Ai, muito lindo. Ele é muito gostoso, né? Claro, lindo, 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 lindo. Vou colocar lá no closet em cima da porta. Eu vou colocar lá em cima do sofá também. Nossa, lindo. Lindo, né? 5 dólares, gente. 5 dólares. Foi boa compra. Gente, por isso que eu amo essa loja. Por isso que eu amo essa loja. Eu esqueci o saco a viagem inteira pra ir lá, cara. Muito boa. Esse aqui, ó. Que eu perdi o meu, na verdade. O Dani me deu um preto. Esse aqui, se eu não me engano, foi 5 dólares. É aquele pra correr. Aí eu, né? Na época que eu fui lá indo na Floripa, no Iron Man, não tinha colorido. Aí o Dani depois comprou um pra mim preto. E eu não sei onde tá. E aí eu comprei um rosa pra correr agora, porque eu não tô achando o meu preto. Pra correr. Foi mais por necessidade isso aqui. Hashtag Raca Fitness, amores. Só que não, gata. Não tá entendendo. Zero fitness. Zero. Vida saudável. É quem dera. Vamos estar dizendo pra vida saudades. Awww. Esse aqui eu amei. 5 dólares. Foi 5 dólares. A loja de 5 dólares. Quando ia 5, a gente ia achar caro. É, é verdade. Eu comprova que a gente ia achar barato. Gente, isso aqui é um lip balm. Caralhinho. É um lip balm ainda de caramelo. Aquelas balinhas que a gente chupava caramelo. Caralhinho. Sabe qual é o negócio dessa loja? Ah. É que você pode reparar que esse produto é da marca da Disney mesmo. Da Disney. Olha, da Disney. É, da Disney. Ah, faz pelô. Tem um simples pelúcia da Disney. Brinquedos da Disney. Tudo da Disney. Legal. É uma marca boa. A gente viu algumas coisas que estavam lá, que eram mais baratas. A gente viu na farmácia, que é o mesmo produto. Tava mais caro na farmácia aqui. Olha, gente. É um lip balm mesmo. Cara, é muito lindo, né? Eu amo isso. Como é que é essa bodega? Ahn... Gente, a tua boca vai ficar hidratada por 50 anos, né? Quem comprou de lip balm nessa viagem, querida? Mas é uma coisa que eu também gosto. Isso aqui é mais pra enfeitar. Mas eu adoro lip balm. Você pode aparecer de tua área. De pijama. Hot Wheels. 1 dólar. Sabe quanto é isso? E é da Hot Wheels mesmo, né? Vale lembrar. É. Isso aqui é tipo R$6,90. Lá na Norte Americano de Rio de Janeiro, então... R$6,90. Esse aqui eu já usei também. Foi R$5. É o quê? Como é que ele é? Ele tem o quê? Brilhinho. É aqueles R$5 da EOS. Tem brilho. Eu fiz uma coleção desses, cara. Alguns estão até tipo... Não, e ele é bonito. Não, ele é bonitinho, sabe? Eu até tinha colocado o outro, mas eu falei, não. Muita futividade chega. Porque o que acontece? Eu comprei vários. Vários que estavam compulsivas. Na verdade, querendo fazer coleção desses lip balms. Só que eu acho que na minha antiga casa, no meu antigo apartamento, ficava perto do sol e eles começaram a ter um cheiro e gosto ruim sem ousar. Meio que derrete também um pouco, né? É. Aí ficou um mistério ruim. Aí eu não gostei. Esse eu comprei, só comprei porque é uma edição especial. Ele tem brilhinho. Então ele deixa um brilhinho leve na sua boca. E eu gosto disso, assim. Eu acho que eu curto. Aí comprei mais um. Não tô acreditando. Comprei, porque esse aqui é super útil. Mais dois lip balms. Eu também tenho... Eu não tô acreditando. O que você precisa comprar? Você vai ter parado na alfândega. Um em setenta. E preta, contrabando de lip balms. Um em setenta e um em cinquenta. Cara, comprou muito lip balms, tá? Não foi só hoje. Pô, é daquela marca, cara. Coca não sei o que. Eu usei isso aqui na minha gravidez. Essa cocobro fórmula da Palmers é muito boa. Esse aqui é o mais famoso da Carmex. Maravilhoso. E tá maravilhoso. Esse aqui a gente comprou igual, né, amiga? Então foi esse? Ah, foi! Isso aqui, gente. Tá muito em alta aqui. Tá 10 dólares naquela lojinha de... Xing Ling aqui embaixo. Xing Ling tipo de gift, de print, enfim. Esse aqui eu paguei 3 dólares. Foi 3? Foi 3? Foi 3 dólares isso aqui. Pensei que fosse 5. É, pensei que fosse 5. Foi 3 dólares. Mais barato ainda, melhor ainda. Sem brincadeira. Todas as capinhas aqui agora nos Estados Unidos tem isso. É, e é boa porque ela é útil. Porque no caso do celular, é pra você grudar aqui atrás do celular. Colocar o dedo. Então ela é bem útil. Fiz aqui é porque eu não vivo sem. O empreendedor de cabelo foi 2 dólares. 36 peças. Tem a câmera. Mentira. Eu tô tomando de pijama que eu tô aqui no carro. Ah, tem a câmera? Tem a câmera. Mentira. Isso aí eu mostro no final. Daqui a pouco eu vou mostrar no final. Tá, tá. O melhor final agora. Isso aqui é. Vou mostrar o que aconteceu com esse negócio que ela tá falando. Meu Deus. Isso aqui é pedo de cabelo que eu não vivo sem. Eu adoro. Eu sempre ando com... Baratinho. Baratinho. Capinha protetora. Comprei pra mim com o Dani. Ai, minha já quebrou. Isso aqui tem que ir no celular. Esse... Eu não tenho. Ah, você tá brincando. Tinha, mas eu tirei. Você não comprou agora, cara? Não, eu não ligo. Porque eu sempre quebro sem droga. 5 dólares cada um. Mas olha só. O meu celular... Cara, cai no chão de cabelo mais 100 vezes. Inclusive, a capa tá quebradinha. Mas assim... Foi por causa dessa capa que não quebrou meu celular. Tem que ter para ele ter uma protetora, gente. Senão... Não rola. 5 dólares cada um. Desculpa, a gente só vai valer a pena. Ai... Ai, lip balm, gente. Deixa eu ver. Ela comprou 50 lip balm. Não tô acreditando. Gente, lip balm. Olha isso. Lindo, né? 5 dólares. Não interessa se hidrata. O importante é o quê, gente? É de enfeitar. Caramba. Só logo eu tenho que filmar. Eu vou fazer um vídeo. Os meus lip balms favoritos. Fusquinha pro Davi da Hot Wheels. Hot Wheels. Dolinha também, né? Esse chocolate que eu comprei mais com o Dani. Que eu não acho barato aqui. Foi tipo, 99 centavos. E é diferente. Não tem no Brasil desse. É, 1,50 assim. Mas eu comprei mais com o Dani. Que é um crunch. Muito assim. Vamos ao próximo soquinho. Eu já ia falar. Acabou. Tava descontelado. Acabou com nenhuma. Ai, gente. Essa é a melhor compra. Gente. Como ela levará essas coisas pro Brasil? Não sabemos? 5 dólares. Maravilhoso. Então, se a gente for comprar tudo que a gente acha barato aqui, a gente não tem como levar. Mas eu vou levar na mão. Cara, eu vou levar na mão. E aí, eu comprei esse. Na verdade, pra fazer par com o meu olhococinho. Lindo. Foi 3 dólares esse. 3 dólares. Eu ia comprar esse dorado também. Eu ia comprar esse dorado. Tinha preço e prata. Sim. Eu ia comprar o dorado também. Mas eu ia desistir. Gente, vai. Boa compra. Eu vou levar na mão. Eu falei, pra quem tá levando um pulso? Ela vai e pergunta pra mim, o que você acha? Eu falei, compra. A nota é a pior. Vamos ver a nota. Pra quem tá levando um pulso, até que tá aqui. Pra quem tá levando 35 dinossauros, né? A pré-histórica toda. Levando um grilhão de... Ai, vai ser muito saudível. Gente, eu comprei. Ainda faz parte do filme. 5 dólares, cara. Da Disney também, ó. Gente, surreal. Porque na loja de brinquedo eu paguei, tipo, o mais barato foi, tipo, 9,90 de 12 dinossauros. Esse é do próprio filme, cara. E tinham todos lá. Eu não... Tinha um todos lá. Todos esses aqui. Ai, eu comprei só esse. Falei, não. Chega, chega. Exagero. Eu queria levar na embalagem. Ah, então eu vou levar esses. Eu acho que dá. É, eu acho que vou levar esse. Na de mão, pelo menos. Super necessário. Super, gente. Olha, é imperdível. Eu tenho que comprar. Não pode viver sem isso. Quando vocês verem o tour do meu closet, vocês vão entender. Gente, essa caixinha tem veludo dentro. Olha. Por mim eu levava todas as coisas. Como que ela vai ver essa mala? Eu acho que é uma caixinha. Linda maravilhosa. Linda, cara. Linda. Foi 5 dólares. E tem veludinho dentro pra você separar seus bijus. E eu fiz as gavetinhas pra bijuteria lá. É uma gracinha. E vocês vão ver que é super. E eu acho que eu abri a Suécia. Ih, aquela era a Suécia, era a minha. Eu abri a dela. Eu abri a dela. Não tem problema não. E a minha era essa. A estopa é diferente. Foi mal. Foi mal, Deus. Foi mal caramba. Pode me pagar uns 5 dólares. Comprei isso. Isso aqui é engraçado. Tudo muito necessário. Comprar cotonete. Eu comprei esses cotonetes só por culpa da Evelyn Hagley. Que ela tem o que comprar isso. Mentira. Sério, ela compra isso pra caramba. Cotonete. Mentira. Ela compra algodão. E ela faz muito útil. É louca. Essa é uma alemina, não? Não. Essa que comprou isso também? Ah, tá. Não. Não. Gente, eu tava vindo pra cá e eu vi essa barra por 80 reais no pre-shop de São Paulo. Sério? Juro que meu Deus. Foi 5 dólares. Não foi não. Foi 1,70. Ah, não acredito. Se fosse 1,70, meu amor, eu perguntei. A gente já tá no caixa. Quando foi 5, eu tinha levado 2. Já peguei só uma. 5. Ah, por isso que minha compra deu caro, tá vendo? Ela deu 3. Foi 5. Foi 5 dólares. Ah, foi 5. Merda. Cotonete foi... Acho que foi 2. Ai, valeu. E aí, a mesma mantinha, comprei também por causa dela. Comprei pro Spike. Ai, que fofinha. A caminha do Spike nova vai chegar. Inclusive, é da caminha igual da Chanel. Mentira. Juro. Como é que é? Não é igual. A loja é a mesma. Ai, mentira. Juro, eles vão mudar uma caminha pro Spike. Porque a caminha do Spike é assim, né? A da Chanel é assim, né? É. Ela é bicho com luxo. Eu amo essa loja. É lá do sul, não é do sul? É do sul. É. Ai, que linda. Ai, que linda. Ai, eu vou colocar na caminha também pro Spike. Olha que fofinha. E a Chanel vai ter uma igual. A Chanel vai ter uma igual. Próximo. Pensaram que acabou? Não, acabou. Aí, o que acontece? Em vez de filha, a gente tem cachorro, entendeu? Você nunca tem dois, né? Aí a pessoa tem os dois. Ainda tem os enteados. Comprei esse. Também pro Chanel. Pois é. Esse aqui eu comprei pro... Foi 3 dólares. Aí eu comprei pro Tobias, que é o filho do Dani. Todo mundo pergunta, cadê o cachorro do Dani? Fica na mãe dele, que é no mesmo, tipo assim, mesmo bairro. Dois quarteirões. Porque não tem como ficar lá em casa. Aí eu comprei pro Tobias. Porque o Boris, coitado, mal tendente, não consegue nem comer isso. Aí eu pergunto. Comprei esse aqui pro Spike. Ah, eles adoram essas coisas, né? O cachorro. É, o Spike meu nem tão frio. Eu gosto mais de osso. Ah, é? Aí os filhos do meu pai, também vou ficar com ciúmes, comprei pros filhos do meu pai lá. Meus irmãos postiços. É o Bactéria. Mentira, que é o cachorro. Você foi pra longe. Bactéria. Eu falei, o que é isso? Bactéria, chica. Mentira. E a mulata. Ó, tudo normal. Agora o Bactéria que eu não queria. É, meu pai é louco. Comprei essa colheira pro Spike, porque quem tem assistido os meus vídeos tem visto que o Spike tá coendo tudo. Foi 5 dólares. Ele estragou com a colheira nova que o Dani comprou. Então, como eu achei não tão cara, acabei comprando. Isso aqui, por mim, eu levava uma caixa. Eu levei várias outra vez. A minha pessoa na Organize já falou, Raquel, eu preciso de cabide, sei lá o quê. Não, mas eu consegui fazer muitos desapegos, então tô levando só por reserva. A gente tá lá de outro quarto agora, depois dessa viagem, né, querida? Tô ferrada, cara. Não é cabide não, tá pra ser na Organize? É outro quarto pra ela. E mais carrinho da Hot Wheels, todavia. Comprar uma frota de carrinho pro Davi. Pô, porque isso aqui, gente, isso aqui foi 5 dólares, cara. Aliás, esse aqui ele foi um... Ah, tá. Um, dois, três, quatro, cinco... Aham. Já tava... Eu vou pedir cashback. Ah, pois é? Ah, pois foi 5 dólares, pô. Você foi e comprou separado pra te chamar, né? No final, comprou ele. Tipo assim, pra doer mesmo, não é? Pois é. É pra doer. E essas foram as comprinhas. Ah, no final... Não, não é nada, socorro. Aí no final, acima de um determinado valor, você podia comprar... Não, prefere não revelar. Não tô tentando nem revelar. Você podia comprar uma parada por 5 dólares. Na verdade, esse valor, essa peça, é entre 50 a 100 dólares. Aham. Como era isso? Drone. Drone. Aí eu falei, não, gente. Vamos lá testar. E a gente abriu aqui, ó. Aí tipo, coisa de plástico meio, gente. Né? Eu falei, gente, isso aqui não deve nem funcionar. Não deve nem funcionar. Não, a gente tava querendo colocar essa câmera assim. Uma câmera pesada. Aí a gente falou assim, cara, como é que pode colocar uma câmera? Uma GoPro aqui, não tem como, isso aqui vai cair, taranã. Aí agora a Leanda descobriu que já vem com a câmera. Porque a gente tava lendo aqui, quer dizer, a Isa leu, e estava inclusa a câmera. With camera. Mas na câmera... Not camera. Oh my! Oh my! Oh! Oh my! Mas não, tem cartão de memória. Ah lá, aqui tá dizendo, ó. USB, não sei o que, câmera inclusa. Mas não tem cartão de memória. Gente, muito legal. Muito legal. Ah, eu só vou testar isso com o Dani quando chegar em casa. É porque você tá sem coragem. Você tá sem coragem de pilotar isso aqui, né? Quando você é presa, você é de filha, isso aqui. Enfim. Vou pilotar lá no Canadá. Freud! Essas foram as minhas comprinhas de dólar, gente. 75 dólares. Graças a essa pessoa que eu falei, não vou comprar mais nada. A pessoa vai comprar. É, né? O pior é você querer colocar na mala. Porque assim, errói. Com certeza. Eu vou dizer que foram as minhas melhores comprinhas. Foram baratinhas, tudo baratinhas. Mas... Como é que eu vou levar isso na mala? Eu não sei. Mas enfim. Essas foram as minhas comprinhas. Acessem lá o canal da Andressa pra comprar as dela. Porque com certeza foram melhores que a minha. Porque essa daqui é mais descontrolada do que eu. Com certeza. Oh my! Rafa tá falando agora nessa viagem. Oh my! Encontrei minha irmã Jaime de compras. E de comida, de comida. Todo mundo. Ah, não tô com fome não. Eu tô com fome, Rafa. Eu também. Eu também te passo a máquina pra viagem. Mas é isso, gente. Último dia de viagem. Último dia de Nova York. A gente resolveu gravar pra vocês. Agora a gente tá batalhando aqui pra arrumar a mala. Vamos gravar o vídeo desse. Então acompanha lá as coisinhas dela. E é isso. Um beijo da tchau. Leanda. A Isa já está dormindo. A Isa já está dormindo. A Isa já está dormindo. Gente, a gente já está dormindo. A Isa já está dormindo. Doida, cara. Beijo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.